Oi, 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 olha aquela bola, a bola pula bem no pé, no pé do menino Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho E onde ele mora? Mora lá naquela casa Onde está a casa? A casa tá na rua Onde está a rua? Tá dentro da cidade Onde está a cidade? Tá do lado da floresta E onde a floresta? A floresta é no Brasil E onde está o Brasil? Tá na América do Sul, no continente americano Cercaram de oceano e das terras mais distantes de todo o planeta E como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu Oi, 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 olha aquela bola, a bola pula bem no pé, no pé do menino